Pronto, agora sim, tava sem o microfone. Boa noite, pessoal. Então, agora que eu demorei aqui um pouquinho pra botar o microfone, quero saber aí de vocês, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, porque eu coloquei aqui o microfone depois no YouTube e no Instagram. A gente não tem microfone, mas mesmo assim saber como é que tá aí o som, a imagem, se tá tudo ok, pra gente começar aqui bater um papo e depois também falar sobre o trabalho de hoje que vocês escolheram do tema pro dia dos namorados, uma pintura de um casal. Então, eu selecionei, na verdade, aqui duas metades, que eu vou fazer um casal um pouco mais fofo e um mais elaborado. Então, quero aí saber de vocês, como estão, inclusive, além de saber aqui do som, da imagem, se tá tudo ok, saber também como tá a produção aí pra sexta-feira, né, sexta e sábado, que vai tá aí com certeza a mil. Espero que todos estejam aí a mil. E aí, gente, pessoal que tá no YouTube, quem puder me mandar um oi aí, pra saber se o som tá ok, porque como eu demorei pra plugar aqui, eu esqueci. E aí, saber se tá tudo certinho, se vocês estão me ouvindo. E até agora eu não tô vendo nenhuma mensagem aqui, então eu não sei se tá ok ou não. Tem alguém escrevendo aí, Fábio? Opa, agora o quê? Ah, apareceu aqui. Boa noite, tô ok, tudo certo, maravilha. Então tá, que eu tava preocupada, que eu tava falando aqui e não sabia se vocês estavam ok. Ok, maravilha. Então, o YouTube tá tudo ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E aí, como foram de feriado aqui, tem muita gente aí que não é também do Brasil, então o pessoal até que tá aí de fora que costuma assistir, de Portugal, não tá entendendo por que que eu tô falando de dia dos namorados agora no dia 12 de junho. Eu acho que o único lugar no mundo, né, Fábio, que é dia dos namorados, o resto é tudo no Valentine's Day, que é 14 de fevereiro. Mas no Brasil, por ser véspera do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, aqui a gente comemora o dia dos namorados, exatamente no dia 12 de junho. Então, quem tá aí por fora, quem for assistir depois que não é do Brasil, não tá entendendo, essa é a questão, que realmente é aí por conta do padroeiro aí dos casamentos, que é o Santo Antônio, mas Santo Antônio é do dia 13, a véspera comemora o dia dos namorados. E a gente aqui, então, já tem pessoal aí tá na produção, eu tenho visto, inclusive, os Instagrams dos alunos, todo mundo na promoção, ó, na produção pro dia dos namorados, e aqui é mais uma inspiração pra vocês entrarem aí, de repente, se tiver faltando algum detalhezinho, algum desenho diferente, é agora que vai surgir a ideia. Mas aqui é só pra ajudar, é só uma inspiração. Claro que é pra vocês também terem a criatividade de vocês e criarem várias coisas em cima disso. Pra agilizar o nosso processo, eu vou fazer a mão livre, mas vocês podem fazer. Quem não assistiu, quem tá aí no meu Instagram, ou até mesmo no YouTube, entra aí no meu canal que tem lá que eu ensinei a fazer a transferência no lettering pra bolos, na letras pra bolos. Então, entra lá e vê como faz a transferência. Vocês vão fazer o desenho bonitinho e transferem, tá? Mas aqui, só pra agilizar o nosso processo, eu vou fazer a mão livre, vou tentar fazer de cabeça pra baixo pra vocês conseguirem visualizar melhor. Vamos ver o que vai dar aqui de cabeça pra baixo pra vocês. Mas exatamente pra conseguir apresentar melhor aqui pra vocês, tá? Porque senão vai demorar muito, faz a transferência, aí a gente fica aqui umas duas horas. Então, pra ninguém ficar aqui muito tempo, eu vou fazer a mão livre mesmo. Tá certo? Eu vi que pipocou um monte de mensagem aqui, mas eu não consegui ler. Ah, tô ouvindo aqui. Um monte de boa noite. Boa noite, boa noite. Tava perguntando se eu tô melhor. Graças a Deus, gente. A dor passou. O inchaço passou. Graças a Deus, tá tudo resolvido. Na quinta-feira ainda tem alguns procedimentos pra fazer, mas é sem dor. Graças a Deus. Tá tudo certo. Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente já pode virar. Eu antes de virar, mostraria os... Perfeito. O que eu acho que você vai usar. Então, vamos lá. Bom, eu gosto de usar... Deixa eu pegar uma só, né? Pra quê que eu tô pegando todas? Larguei aqui. Eu gosto de usar essa tinta aqui, que é da Ed Boart. Ela, hoje no Brasil, ela não é fácil de achar, porque ela é importada, ela é da Austrália. mas é uma tinta que eu gosto muito. Esse vidrinho, gente, pequenininho, dura muito, rende muito, muito mesmo. Além dos meus trabalhos, aqui no canal, eu trabalho demais com ela. E tem, assim, principalmente pra quem também trabalha com bolos que são cenográficos, ou até mesmo que vão ficar expostos a muita luz. aqui, quem não sabe, eu tenho aqui um monte de luz pra vocês conseguirem me enxergar melhor. E essa tinta, ela não desbota. As tintas em gel, elas costumam desbotar. As tintas, pelo menos nacionais, aqui brasileiras, elas costumam desbotar. Principalmente rosa, azul, elas têm essa tendência do desbotamento e também de expandir um pouco com o passar do tempo, principalmente com a umidade. essa daqui já não acontece isso. Vocês também podem usar, claro que podem usar, tomando esses devidos cuidados, o corante em gel, mas também podem usar o corante em pó. No caso, o corante em pó, vocês podem usar tanto o álcool de cereal, que eu vou usar aqui pra ajudar a diluir, pra fazer o efeito da aquarela, mas também podem usar algum óleo comestível, ou seja, um óleo de linhaça, um óleo de gergelim, só lembrando que por ser um óleo, demora muito mais pra secar. Então, se for fazer, por exemplo, um biscoito, eu não aconselho, porque vai decalcar. Aquilo, na hora de botar na embalagem, ele acaba decalcando e aí não é legal. Então, é a única questão aí que eu posso falar, mas, por exemplo, aquela bela que tá ali atrás, eu fiz com o óleo e o corante em pó. Aqui embaixo, essa florzinha aqui, já foi da Ed Boart. Então, são corantes, você vê que ela, a Ed Boart, aquilo ali foi quando, Fábio? A Batalha das Massas? Já nem lembro mais o mês. Foi março? Foi março. Março, olha lá, tá intacto, como se eu tivesse feito ontem. Não desbota, fica super bonita a pintura. Eu fiz um tempo, um Papai Noel, que eu deixei de teste, realmente, e ele só não durou um ano por conta da umidade, a pasta americana não rendeu. Mas a pintura estava intacta, então é uma tinta excelente. Quem puder ter acesso, quem puder importar, e quem tiver aí fora do país, conseguir importar direto lá da Austrália, é excelente. Diga. Lu, em pasta de biscuit, pode usar corantes para flores? Pode, com certeza. Você, na pasta de biscuit, na pasta da porcelana fria, você pode usar qualquer corante. Então, você pode usar tinta acrílica, você pode usar tinta óleo e tinta comestível. qualquer uma é super acessível. Você consegue, tanto para a flor, quanto para a pintura. Você consegue trabalhar com todas elas. E vai também aí render muito tempo. Não tem essa questão, inclusive, da umidade, para expandir a tinta na umidade. Ela vai render aí bastante tempo. Maravilha. E a Lúcia comentou que o rosa e o lilás sempre desbotam muito. Sim, sim, desbotam no corante em gel, isso, e não só nos brasileiros, tá? Por exemplo, o Wilton, que é uma marca americana, se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira aqui, se tiver alguém me corrija, mas se eu não me engano, a Wilton é americana e desbota para caramba. Então, muito cuidado até na hora de tingir a própria pasta. Então, você vai tingir um bolo de rosa, por exemplo, e vai ficar numa festa que tem muita luz ou até mesmo no transporte, vai ter muita incidência de sol, aquilo vai chegar um tie-dye, vai ficar todo manchado. Então, tome muito cuidado com esses tons de rosa, azul, lilás, porque o lilás é a mistura do rosa com o azul. Nada mais é do que rosa e azul, a gente consegue um lilás. Então, por isso, desbota muito mesmo. Então, tomando cuidado, protegendo de luz, vai ficar bacana, tá? Pode ser essência? Ao invés de usar o álcool de cereal, usar essência? Pode. A questão é, a essência, além de deixar um cheiro que nem todo cliente curte, ela também tem um pouquinho de água e aí também demora um pouco mais para a secagem e também pode acontecer de dar uma borradinha. Conforme você vai pintando, quando a água, a gente usa exatamente como borracha para limpar. Então, se você tiver com essência demais, pode acontecer dessa tinta sair. Então, quando você passa a primeira camada, vem com a segunda por cima, pode acontecer da de baixo sair. Então, de preferência, o álcool de cereal. O álcool de cereal, se não tem na sua cidade, você consegue comprar na internet. Ele vende, inclusive, a litro. Depois, o Fábio até pega lá dentro a garrafona. E eu tenho um vídeo aqui no canal, depois, quem estiver aí no Instagram, no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu explico direitinho sobre o álcool de cereal. É um vídeo curtinho, mas é tranquilo ali da gente falar sobre essa questão do uso do álcool de cereal. Ele realmente, ele facilita muito esse processo de pintura. Num aerógrafo, enfim, vários processos de pintura, não só a pintura, que com o pincel. E a Terezinha comentou que ela fez um bolo para um cliente que deixou onde estava na luz. Ela não completou, mas provavelmente desbotou. Provavelmente, desbotou. É, fica... A não ser que você diga, gente, está na moda, a moda agora é tie-dye, então é isso, né? Tem pessoas que usam verniz de chocolate. Pode usar o verniz de chocolate. É a mesma coisa que o óleo. Então, ele vai fazer aquele mesmo efeito do óleo. E aí, você... Não para o corante em gel. Para o corante em gel, eu não aconselho, mas para o pó, pode usar o verniz de chocolate também. Mas aí, é a mesma questão. Vai demorar mais para secar. O verniz, lá, naquele armário lá, ele vai fazer esse efeito de... Ver se não está aí a garrafinha. Está não? Está aí. Não, não. É um vidro. Não está aí embaixo? O Fábio vai pegar ali para a gente. Isso, esses dois, esses dois, perfeito. Então, vou mostrar aqui a consistência para vocês. Vou botar aqui, pingar um pouquinho na minha mão. Esse aqui é o de gergelim. Está vendo? Olha, minha mão vai ficar aqui brilhando, está vendo? E isso não seca. Isso que fica aqui, assim, isso não vai secar. E aí, pode acontecer de você ter alguma dificuldade por conta de embalagem, enfim. Ó, deixa eu pegar aqui. Esse é qual? Está vendo agora? Esse aqui, agora é o de linhaça dourada. Inclusive, ele tem até uma corzinha, está vendo? Olha o brilho que fica. Está vendo? Então, essa questão é a mesma coisa do verniz. É o mesmo efeito. Ele vai ficar ali sem secar com tanta facilidade. O verniz até seca um pouquinho mais, mas mesmo assim, ele vai fazer esse efeito também de brilho. Pode ser vodka, cachaça. Pode ser vodka, cachaça, álcool, álcool que seja transparente. Pega só um papelzinho para mim, porque como eu limpei minha mão, fiquei aqui toda suja de óleo. Obrigada. Então, é isso, gente. Essas questões do solvente para a gente trabalhar, o solvente é isso, é o álcool de cereal ou o óleo ou como citaram aí a cachaça, a vodka. Isso tudo é um solvente. Por exemplo, quando a gente está pintando um quadro realmente para botar na parede, o solvente, no caso da tinta óleo, o solvente é um óleo, o óleo de linhaça. e esse óleo inclusive que eu mostrei eu consigo utilizar num quadro para botar na parede. Então, tudo a gente depende de um solvente. No caso, a aquarela, o nome já diz, o prefixo aí já diz, é aqua, água. Então, o que dá maior efeito dessa água é algo bem líquido. então, de preferência aqui o álcool. Se você não tiver o álcool de cereal, você pode colocar uma vodka ou uma cachaça, mas lembrando que não vão ser álcoons puros. Não vai ser um produto puro que vai evaporar muito rápido. Então, a mesma coisa, vai ter, aqui, a gente tem 92% de álcool e uma cachaça vai ter na faixa ali de 40%. É álcool para caramba para beber. Mas, nosso trabalho não é tanto. Então, ele vai demorar também para secar. Tá? Então, acho que em questão de solvente eu consegui explicar aí bastante coisa. Falei das tintas e agora vamos para os pincéis. Deixa eu fazer um comentário. Diga. A Maria João falou que a Wilton 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 é made em USA, né, fabricada na União Europeia. Ah, olha só. E a gente achando que é um monte de coisa quando a gente vê tudo da China, não sei o que, né. Isso, Jô. Ah, é pasta americana, gente. Fiquei com um pedacinho da pasta americana no braço. mas a marca realmente é americana, né, então eu não estava tão enganada assim, mas você vê, produzida na União Europeia. Então, mas é uma marca que desbota bastante também, tá? Inclusive, a gente tem muita variação também dos corantes de base de preto. Aqui, eu tenho um preto puro. Ele já está até a embalagem já está mais velhinha, já está sumindo, mas aqui eu tenho um preto puro. Normalmente, o corante em gel, ele tem duas bases, ou a base vermelha ou a base azul. Então, quando a gente vai diluir, ele vai tender a ficar mais azulado ou avermelhado. E aqui, nesse daqui, não, a gente consegue a cor pura. A mesma coisa que um corante em pó. O corante em pó ele vai estar o preto puro. Tá certo? Então, essas são as diferenças aí de base de corante porque a gente tem realmente essas questões que são importantes a gente saber toda vez que for trabalhar. Então, por exemplo, aqui, a mix, se eu não me engano, é, o da mix a base é azul, da color a base é vermelha. Então, faz diferença na hora de você pintar. Se de repente você estava trabalhando com o da mix e resolve pegar o outro porque acabou, enfim, e troca no meio do caminho, vai fazer diferença na cor. Então, muito cuidado com isso em relação às marcas, porque vai fazer diferença. Aqui, gente, o Fábio pegou. se o álcool tem validade. Olha lá, tudo no Brasil tem validade, até garrafão de água, água que a gente bebe, água mineral. Isso tem validade em tudo no Brasil, que a água não deveria ter, mas tudo no Brasil tem validade. Esse daqui fabricado... Ah, já olhou? Então tá. Fabricado foi fevereiro de 21, em 36. Então, são três anos de validade. Ó, gente, vende aqui litrão, essa aqui é uma das marcas. Quanto custou? Foi 12 reais. Foi 12 reais que eu comprei numa loja física, mas na internet se bobear consegue comprar até mais barato, porque ainda tem frete e tudo mais. De repente, compensa aí comprar não só o álcool, mas outros produtos também pra diminuir o frete, né? Só repete rapidamente o nome do corante. Esse daqui, deixa eu pegar... Deixa eu ver um que esteja mais limpinho, mais novinho. Tudo aqui. Esse aqui é o Edible Art. Edible Art nada mais é do que tinta comestível em inglês. É da Sweet Sticks. É uma marca australiana. deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a marca. É bem aqui. É que titinha, olha. Será que vai dar pra ver? Tirou o foco, né? É, fez um pouco o foco, mas... Mas enfim, gente, é Sweet Sticks, pesquisa aí, é Edible Art. É uma tinta realmente muito boa. Eu gosto bastante. por conta da pandemia com essa alta do dólar, a loja Cake Design que importava isso pra gente, teve que dar uma pausa por conta realmente que ficou muito caro pra importar em grande quantidade, mas quem quiser tem no Amazon, tem do próprio site, é só dar uma pesquisada que consegue, porque ainda vale a pena. Mesmo estando um pouco mais caro, vale a pena. E claro, tudo a gente tem que transferir o valor pro nosso cliente. Se a gente tá trabalhando com material de excelência, a gente vai cobrar por isso. Então, um tubinho da Mix que me custa, aqueles pequenininhos vão custar ali na base de 3 reais, 3 a 5 reais, vão botar aí dependendo da cidade, esse daqui ele vai ser realmente um valor mais elevado, principalmente por ser importado, deve variar aí hoje, não sei gente, eu tô chutando, tá? Não tenho ideia, mas deve tá aí na faixa, botando o dólar bem alto aí na faixa de uns 70 reais. É, o Fábio arregalou o olho aqui, eu tô botando por conta do dólar. Mas além dele durar muito tempo, é o que eu falei, a qualidade é extrema. E quem não quiser, faça com o corante em pó, tá? O corante em pó, a gente tem umas diferenças, porque ele realmente é um corante que não tem essa coisa do líquido, esse aqui, ele é líquido, e o gel a gente consegue diluir bem, mas a gente consegue fazer, em alguns momentos, consegue sim fazer um efeito de aquarela com o corante em pó. Então, por exemplo, um corante que eu amo, que eu uso pra caramba, aqui, é o da Lully Candy, quem conhece aí, sabe a qualidade que é a da Lully Candy, inclusive a variedade de cores que tem, é um corante excelente, inclusive até pra aerógrafo, é um corante maravilhoso, e tem essa qualidade de não desbotar, é também uma função aí, e um potinho da Lully Candy vai variar na faixa aí de uns dez reais, mais ou menos, e também dura nossa pra caramba, tá? Então, tudo claro, como eu falei, tem o seu valor em relação ao que você quer entregar, tá? E tem que ser cobrado por isso. Então, vamos falar dos pincéis? Vamos agora aqui para os pincéis. Gente, pincel sempre com a cerda, deixa eu pegar um maiorzinho pra ficar mais fácil de ver, sempre com a cerda fina e aqui, ó, bem macia, tá? Tá vendo? Ele não pode ser uma cerda dura, deixa eu pegar algum mais durinho aqui, não, são todos macios, mas esse aqui ainda é um pouquinho mais duro do que esse. Aqui, olha, esse daqui é um pouquinho mais duro, mas ele, independente, a gente consegue trabalhar super bem, ele não vai machucar o bolo. Aqueles que têm a cerda muito durinha, eles vão arranhar a pasta, vão arranhar, se tiver fazendo no glacê, pode arranhar, não é legal. Então, procure sempre pincéis bem macios, independente de forma, tá? Esses aqui, por coincidência, os dois que eu peguei são chanfrados, são aqui inclinadinhos, tá vendo? Ele é reto, fininho, aqui, dessa lateral, porém, aqui ele é inclinadinho, tá vendo? O nome disso é chanfrado. Tem esses que fazem esse mesmo efeito assim, que ele é estreitinho e chatinho, todo o pelo aqui, toda a cerda, tá toda juntinha e ele faz um arredondado aqui em cima. E a gente chama isso de língua de gato. E tem os pincéis retos, bem retinho, também no mesmo efeito. e os pincéis longos. Olha lá, deixa eu pegar aqui, esse aqui era o fininho, esse de detalhe, esse aqui, depois que ele umedece, ele vai ficar com a cerda toda juntinha e tem os pincéis longos, que também ajudam muito, por exemplo, quando a gente está fazendo uma pintura de uma folha, a gente só dá aquela giradinha e o pincel já faz o trabalho pra gente. Então, tem muitos pincéis que vão ajudar a gente nas suas funções assim, em relação a tamanho mesmo. Então, aqui, tá vendo? Ele é um reto não tão alto, esse aqui já é bem baixinho, esse aqui já é um retinho longo e assim vai, tá? Precisa ter tudo? Claro que não, a gente não precisa ter todos os pincéis pra começar a pintar. a gente pode pintar aí tendo aquela base. Então, vamos começar com esses pincéis, esse aqui, por exemplo, da Condor. Esse aqui é o número 10 da Condor, tá vendo? Ele é super macio pra pintar, dura bastante tempo. Claro, alguns pincéis que não têm uma qualidade ó, maravilhosa, com o passar do tempo, eles começam a soltar a cerda. então, vai dar ali um pouquinho de trabalho na hora da pintura, porque depois você tem que deixar secar, tira, enfim. E outros que têm mais qualidade não vão soltar a cerda, mas é a única diferença. Pra começar, comece com aqueles pincéis nacionais, separa ali uns dois tamanhos de um pincel chatinho como esse, então mais estreitinho, um médio, talvez um maior, um tipo trincha, pra poder pegar uma área maior desses fininhos, então vem também com os dois fininhos, tá? E depois, aos poucos, você vai acrescentando e comprando mais pincéis pra facilitar a vida. Eu, por exemplo, eu sou a louca do pincel, porque pra acelerar o processo, eu acabo ficando com a mão assim, aí eu só vou trocando, porque eu separo as cores pelos pincéis e vou trocando e vou trabalhando dessa forma. Mas, não tem essa quantidade de pincel? Não tem problema, deixa um potinho com água, vai lavando o pincel e vai reutilizando nas outras cores, tá? Não tem problema algum, aqui é só ganho de tempo, como tempo é dinheiro, a gente acelera o processo, consegue aí fazer muito mais produção no menor tempo, mas pra começar não é extremamente necessário. Alguma pergunta aí? Tem pergunta, tem três perguntas. Opa, maravilha, então vamos às perguntas, é que eu falo muito. Beleza. Lu, você acha melhor fazer aquela aquarela com corante em gel ou em pó das marcas brasileiras? Maravilha, excelente pergunta. Bom, para a aquarela é mais fácil você ter um resultado com mais facilidade com o corante em gel. Só relembrando a história do desbotamento, mas você consegue diluir mais fácil com o corante em gel. E só um bom, assim, tomar muito cuidado, porque o corante em gel, quando a gente coloca o álcool, ele pode fazer uns gruminhos, eu não sei explicar exatamente o que tem na mistura, na composição, mas ele fica, não sei se é amido, enfim, ele faz uns gruminhos, deixa uns gruminhos, então você vai sempre pegar a nata em cima para você conseguir fazer o seu efeito da aquarela. A gente vai fazer aquarela aqui hoje, tá? Mas eu estou usando esse outro corante. Vamos lá, no YouTube, as tintas vencem? Quanto tempo elas demoram para vencer? Quanto se elas duram muito? E se depois de vencida, pode continuar usando para pintar? Maravilha, ótima pergunta. Todas as tintas vão ter uma data de validade. tem uma data realmente bem longa, deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo achar que a letra aqui é minúscula e já está tudo pintadinho. Esse aqui eu não estou achando, depois eu pedi para o Fábio ver se ele consegue ver para mim. Eu já olhei tudo, não vi. Não viu esse? É, porque no Brasil tem essa questão muito forte de validade. normalmente essas tintas são de 3 a 5 anos, elas têm uma validade grande. Você pode sim utilizar para treinar, tá? Não aconselho a você usar para cliente porque por ser comestível é importante a gente estar tudo dentro da validade bonitinho. Mas para treino aconteceu, a sua tinta não está mais na validade, você só está treinando. Então você treinou, pegou aquilo e jogou fora. Então pode continuar usando. Agora, para realmente usar no alimento, aí eu não aconselho, tá bom? Não está achando? Eu achei que eu já tinha visto em algum momento. Não é isso aqui não, Fábio? O quê? Esse não é esse. Esse pode. Ah, esse é do Brasil. Ah, esse é do Brasil? Então não. Pode ser. Está subindo, mas na embalagem original... Original não tem, né? Não tem qualidade. É, mas pode pesquisar no site dela também, enfim. Isso. E a última pergunta que tem aqui, pode ser usar pincéis de maquiagem? Pode usar pincel de maquiagem. Voltando à questão da qualidade. O pincel, às vezes, não é de tanta qualidade, ele pode acabar soltando um pouquinho dos pelos. Mas é ótimo o pincel de maquiagem, inclusive, ele é muito bom para trabalhar com corante em pó. Então, para você fazer nas flores, para utilizar nas flores, eles são maravilhosos para você usar com corante em pó. Agora aqui, você pode usar tanto de maquiagem quanto esse que a gente compra até em lojas de material de construção. é super fácil a gente encontrar. São materiais bem fáceis. Então, vamos virar, gente, que eu já falei para caramba. Agora vamos para a prática, né? Agora vamos ao que interessa. Pigmento. Espera aí que o Instagram está descendo. As cores básicas de pigmento, ou seja, não é a cor que a gente aprende no colégio, que é o amarelo, quer virar? Pode virar já? Pode virar. Que é o amarelo, o vermelho e o azul. Eu estou usando aqui, olha, que é o cian, amarelo e magenta, tá? São as cores básicas de pigmento. Quando a gente olha, numa impressora, por exemplo, são essas cores. No caso, a impressora não usa branco, porque o papel é branco e a tinta preta. E é exatamente isso que eu vou usar aqui hoje, tá? Perguntaram aqui no Instagram se você já deu a receita da pasta de chantilly para flores. Eu dei a receita lá atrás na Batalha das Massas e hoje a receita está no curso, está no curso de flor. Então, vou botar aqui. Beleza. Vou apostar aqui um pouquinho. Legal. Então, gente, eu já coloquei aqui as tintas para agilizar o processo. Só o álcool que eu deixei aqui para depois, porque se não evapora, não adianta. não precisa muito. Mas, realmente, assim, do material de todos que eu falei para fazer efeito de aquarela, o melhor é aqui o álcool, tá? Lu, tem a gente aqui da severina? Diga. O corante gel dela ficou líquido. Pode ser por causa do calor? Pode ser por causa do calor. Pode ser por causa do calor, mas é bom de repente também dar uma olhadinha na validade. Então, gente, eu peguei aqui algumas imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar o carregador. Peguei aqui algumas imagens no Google mesmo e eu vou fazer duas aqui. Vou fazer um casalzinho de pinguim que é um bichinho super fofinho para a gente fazer para essa época também e um casal aqui bem aquarelado. Tá vendo? Então, fazer a imagem aqui bem aquarelada. Como eu vou fazer de cabeça para baixo, eu vou ficar com o desenho de cabeça para baixo. Quem sabe dessa forma eu consigo fazer tranquilamente. Mas, repito, gente, eu vou fazer aqui só para acelerar, tá? Vocês podem pegar, fazer a transferência do desenho que eu já ensinei, é só olhar lá na aula de lettering. Mas dá um resuminho de como é que faz transferência, é muito simples. É bem simples, a gente vai pegar aqui esse desenho, vai riscar com um papel transparente, um papel vegetal, ou um papel manteiga, depois, se quiser ele espelhado, se eu quiser virar isso para o outro lado, eu simplesmente vou pegar e fazer a transferência. Se não, eu viro o papel do lado oposto, risco tudo em volta de novo, volto, e aí esse contato que vai ter do lápis, eu consigo apoiar aqui na pasta americana e fazer a transferência do desenho, tá? Bem simples. É bem, bem fácil, mas está tudo lá o passo a passo na outra aula também. Que é a aula do lettering, né? A aula do lettering. Só procurar no canal do YouTube. No YouTube ou no Instagram também está salvo. Você vai pintar em que lado? Nesse ou nesse? Só procurar aqui o Instagram. Vamos começar aqui pela esquerda para eu não borrar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, para eu fazer o efeito aqui da aquarela, eu vou botar bastante álcool e quanto mais álcool eu fizer aqui, mais o efeito, tá vendo? Ele vai escorrendo. Aqui, como eu estou com a base deitada, não vai escorrer tanto. Quando a gente está com o bolo em pé, é legal que isso escorre. Não está parecendo no YouTube. Opa, não está no YouTube? É, o problema é a altura aqui, já vem um pouquinho para perto de você. Assim? Pronto. Tem um delay grande no YouTube. Foi? Foi. Maravilha. Então, olha, então, eu estou aqui dando tracinhos, bem devagar, eu não estou forçando o pincel, eu não quero machucar, eu estou só com a ponta da cerda, isso é muito importante, tá? Porque a gente não quer machucar, a nossa tela ela é macia, então, está vendo aqui, eu até dividi aqui, ao meio, é uma tela muito macia, então, a gente não pode apertar o pincel, tá? Então, se eu já tivesse com o desenho aqui riscadinho, eu só vou aqui completar. Mas, quanto mais álcool eu colocar aqui, mais efeito ele vai fazer, tá vendo? Olha, e vou fazendo riscadinho mesmo. Bom, para quem quiser fazer como eu, estou fazendo aqui a mão livre, a gente tem que pensar sempre também nas proporções. Deixa eu só misturando aqui um pouquinho as cores e venham sempre com a cor primeiro mais clarinha, tá? depois, se você quiser, você vem acrescentando camadas por cima. Mas, a gente tem que pensar aqui na proporção. Então, deixa eu pegar aqui o desenho. O corpo humano, a gente divide aqui em três partes. então aqui a parte do pé até mais ou menos aqui a coxa, depois daqui da coxa que eu digo assim do joelho, né? Até aqui mais ou menos a parte da cintura e da cintura até a cabeça, tá? Então, quando a gente for dividir a altura, a gente já sabe quem for fazer a mão livre, dividir isso em três para saber o espaço que você vai ocupar. Então, deixa eu só virar assim, gente, porque senão eu não enxergo por causa da luz. Só um pouquinho, só porque senão eu não enxergo por causa da luz. Eu tinha colocado aqui no Instagram para aparecer também a figura. Só um pouquinho, daqui a pouco eu volto a figura para vocês. Então, olha, bem, eu vou chamar de aguado, né? Porque a gente está fazendo o efeito da aquarela, mas aqui é o álcool, tá? Não estou usando água se eu quiser usar água que a água é para limpar e não para pintar. Então, olha lá, eu já estou aqui mais ou menos na altura do joelho. Eu vou subir até aqui a cintura e da cintura até aqui o topo da cabeça. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado. e repara, gente, que eu estou fazendo bem clarinho porque se eu errar eu consigo consertar. Se eu botar já de cara cor muito escura aqui, tem que estar realmente com muita prática. então, para eu mostrar o passo a passo aqui para vocês é mais fácil fazer o primeiro clarinho. Ó, deixa eu já marcar o casaco aqui. Olha lá, mostrando aqui a imagem para vocês. Então, vamos pegar aqui o pezinho dela. quem tiver com o desenho é só seguir o contorno. Lembrando de não encostar a mão também no bolo, tá? Sempre com a mão muito delicada. De preferência, segura o pulso. Deixa eu apoiar aqui para vocês verem. Olha, segura o pulso e não deixa a mão encostar. E aí, a gente consegue fazer a forma sem danificar. Então, aqui já vamos colocar um pouquinho do rosa. uma coisa que eu fiz agora, eu prendi um pouco a respiração. Então, por isso, eu parei de falar. quando a gente prende a respiração, a gente treme menos. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo algum risco, algum detalhe que seja bem fininho, prende a respiração e isso vai ajudar a fazer a forma mais certinha, sem estar muito trêmulo, tá? Olha lá a quantidade do álcool que eu estou usando, gente. É bastante mesmo, não se preocupa. aqui eu vou até pegar um pincel mais fininho. Mas aí, quando você fala que é bastante álcool, a pessoa não consome álcool, como é que faz? Exatamente, essa é a função do álcool, ele vai evaporar. Então, não tem problema algum. Se fosse um outro material que ficasse resíduo, aí sim seria complicado para quem não consome álcool. Nesse caso, o ideal é ser realmente o álcool, porque ele vai ficar aqui só a tinta, ele vai evaporar 100%. Se eu estivesse, por exemplo, com uma essência, poderia até a essência ficar aqui por mais tempo. Porque a essência também leva álcool. Então, olha, eu só estou aqui seguindo realmente a forma. então, já temos aqui mais ou menos as pernas. E agora sim, olha, eu posso voltar e colocar aqui onde quer mais escuro, mas de preferência a gente vem com o clarinho e depois, aí agora aqui, eu peguei só o álcool num outro pincel e espalho e aí mistura as cores, olha lá. e o cachorro do vizinho resolveu bater o papo. Então, já temos aqui a marcação da perna vamos subindo. Alguém tem alguma dúvida aqui em relação a esse processo? Por enquanto tá tranquilo, não tá? Olha lá. Ah, Lu, mas tá ficando marca. Não tem problema, a aquarela fica marca. Aos poucos você vai acrescentando mais corante. E é legal quando a gente coloca o álcool que ele expande a tinta e faz bem esse efeito de fato da aquarela. Me empresta aqui o pincel rapidinho? Como é que você faz quando comete um erro? Errei, né? Errei, errei Fábio. O Fábio errou aqui. Eu pego um pouquinho de água um pincel umedecido aqui, um pouquinho de água e limpo. Por isso eu falei que não é legal a gente usar água pra pintar e nada que contenha muita água. Então, bebidas que contenham muita água eles vão acabar fazendo essa questão de tirar a tinta. Então, aqui, como sujou, eu tenho que deixar secar, mas a gente vai continuar pintando. Mas eu tenho que deixar isso secar e voltar a pintar, tá? Porque se ela faz ao vivo, sujei, já limpou. Já limpei, não tem um resíduo, não tem nada, nada, nada. se eu contar pra vocês uma vez eu tava, já era o terceiro bolo de casamento que eu tava entregando no dia e eu dormi no meio da pintura, gente, confesso, dormi no meio da pintura. eu vou me desesperar? Não, eu vou limpar, né? Então, fui lá, limpei o bolo todinho, deixei ele secar, fui fazendo o outro lado e aí, depois tava bem sequinho, terminei a pintura. Então, não precisem se desesperar, o importante é saber que a gente consegue resolver tudo. Aqui eu peguei um pincel um pouco maior, porque essa área é maior aqui, a perna é fininha, então, era um pincel menor. Tudo a gente tem que seguir pela lógica, pela proporção da lógica, tá? Não vou pegar um pincel aqui, ficar meia hora, pintando só com esse pequenininho aqui, que senão a gente não acaba essa aula hoje. Agora, quando eu for fazer a parte aqui, por exemplo, do cabelo dela, não sei se vocês estão vendo, o cabelo dela, tem que ser com o pincel bem fininho, para fazer, de fato, os risquinhos. ficou faltando uma panturrilhazinha ali, a gente coloca. Mas, esse efeito, não necessariamente a gente precisa copiar também 100% o modelo, a gente pode ir criando aqui em cima, fazendo uma pintura diferente, tá? eu não preciso fazer a pintura 100% idêntica. É legal a gente criar também. Então, vendo aqui, ele está bem carregado, está bem aquarelado, mas, eu estou dando batidinhas, porque eu quero que essa tinta vá misturando uma na outra. eu não quero limpar a tinta de baixo, então, eu venho dando batidinhas. Olha lá, está vendo? Eu sempre molho no álcool e venho aqui, deixa eu pegar agora o mais fininho só para fazer esse contorno para não errar aqui. Gente, de cabeça para baixo não está sendo muito fácil, não, confesso. Mas, aos poucos, a gente vai indo. Então, ó, novamente que eu falei aqui da medida. Cintura, beleza, já estou vindo quase para a cabeça. Então, aqui eles se dividem, porque agora eles vão dar um beijinho. e eu venho para o movimento da cabeça. A cabeça, gente, principalmente nesse caso, a cabeça nunca vai estar para trás do corpo, tá? Ele está com a cabeça tombando para frente. Então, quer que chegue para cá um pouquinho? Agora começou a chegar para sair do... Maravilha. Então, a gente vai seguir essa linha, olha, se a linha do corpo está para cá, olha lá, a linha do corpo está para cá, a cabeça também tem que estar nessa curvatura. Então, achei que ficou muito grande, eu quero acertar? Vem com o pincel com água e acerta. Limpa aqui, olha, no papel, sem medo de ser feliz. Isso funciona também para... Você está usando corante líquido, mas se fosse corante em gel ou se fosse corante em pó, funcionaria em pó? Funciona também. Funciona também, do mesmo jeitinho. Então, o que eu queria que vocês vissem era essa mistura de cor. Deixa eu agora pegar mais azul aqui. Que a mistura de cor, o legal é exatamente a gente deixar ela agir naturalmente. E pra quem entrou aí no início, eu tô fazendo a mão livre, mas vocês podem fazer sem problema com uma transferência. Então, deixa eu botar agora um pouquinho de rosa, fazer aqui a cabeça. olha aqui, exagero no álcool mesmo, que isso aqui vai secar. Então, olha a diferença aqui até pra saber que aqui ela tem essa curvatura aqui da cintura e dele é mais reto, né? E aqui, daqui a pouco, a gente vai colocar o cabelo. uma cor entrando na outra, se quiser, pega um outro pincel, se não, limpa e vem aqui misturando. Então, tá vendo? Olha, se eu quiser acertar a cabeça dele aqui por algum motivo que eu tenha errado, eu posso vir com a água e limpar a bordinha. Ah, eu quero clarear, não sei como é que eu faço pra clarear. Do mesmo jeito, se eu quiser, opa, bati aqui na câmera, como é que ficou? Será que temos ali a igreja? Preciso esperar um pouco pra... Vê aí. Mas eu quero clarear isso daqui em algum jeito. Posso? Pode. Novamente, olha, eu venho ali na água e vou tirar o excesso de tinta que eu quiser e depois só misturo. Então, aqui a gente já tem o casal, tá vendo? Se eu quiser também, posso colocar aqui um pouquinho do branco, olha, e deixar o branco misturar. Eu tirei o excesso da cor e agora eu venho com o branco e a ilumina ainda mais, ó. Olha o que acontece com o branco. Deixa eu até botar branco aqui na perna dela também pra fazer um efeito aqui, ó. e essas batidinhas, depois a gente vai fazer o splash aqui de cor, mas essas batidinhas elas ajudam a tinta realmente a seguir o próprio caminho. Tá vendo? Quando eu faço assim, a tinta vai seguindo o seu próprio caminho. Então agora vou aqui marcar só o guarda-chuva. Tá mais ou menos aqui na altura. Isso. Ó, eu prendi um pouquinho a respiração pra conseguir fazer o traço. Deixa eu botar um pouco mais do álcool. E aí o traço sai mais firme. E agora só vou fazer a base dele aqui. quando eu tenho alguma questão que seja de circunferência é importante a pintura mesmo na aquarela, tá? A gente seguir a forma. Então aqui se eu tenho a base do centro do guarda-chuva vindo aqui mais ou menos aqui nessa direção dela eu venho seguindo e aqui agora é brincar com as cores. Vou só dar uma limpezinha aqui nesse pincel que ele já tá muito carregado. certo, gente? Alguma dúvida? olha como é que a tinta vai misturando tá vendo? Eu tô realmente com o pincel bem encharcado olha lá como é que eu deixo realmente isso expandir aí sim agora vamos fazer os splashes eu umedeci bem o pincel ele tá com bastante álcool e já estava aqui com bastante corante também então eu vou bater ó só isso e eu faço esse efeito se eu quiser aqui fazer o efeito que respinga caindo é porque eu tô com a base na horizontal se eu quiser fazer isso aqui esse respingo caindo aí eu tenho que tá com ele na vertical tá? rapidinho deixa eu puxar aqui um pouquinho opa puxei demais e agora por último eu vou fazer aqui o cabelo dela por cima pode? tá ótimo e aqui então o cabelo vindo aqui por cima e aí gente agora segura a mão mas deixa ela molinha quando eu quero fazer esses fios bem soltos eu vou deixar a mão bem leve bem molinha e vou fazer fios rápidos traços rápidos tá? eu não quero fazer aqui movimentos muito lentos porque senão não vou conseguir fazer esse efeito aqui eu posso brincar quanto eu quiser ó posso botar esse cabelo aqui do tamanho que eu quiser depois claro a gente mistura as cores aqui pra não ficar aparecendo muito linha mas olha lá o casal e aqui pra cima a gente pode botar mais splash mais o pinguinho de chuva que fica muito bonito ó então viram como foi o efeito bem 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 aquarelado e depois que secou onde eu quiser colocar mais cor a cor mais intensa mais escura eu vou colocando tá aqui se eu quiser ó deixa eu virar aqui um pouquinho se eu quiser que essa tinta escorra eu vou botar o excesso do álcool e vou deixar a gravidade agir deixa eu virar aqui só acelerei o processo tá a gente sacudir pra então esse efeito escorrido é realmente deixar a gravidade agir tá é porque no bolo ele ficaria em pé o bolo em pé a não ser que se você estiver pintando um biscoito aí você tem que fazer a mesma coisa no biscoito normalmente a gente vai pintar deitado depois é só virar e quanto mais deixar ele escorrer mais ele vai fazer o efeito tá vendo a tinta vai pesando e vai descendo agora eu vou só virar pra mim pra eu ver como ficou é não ficou olha a Terezinha Lu ela tá se aventurando a pintar bolachas que eu chamo de biscoito isso e já usou o álcool de cereal pra diluir o corante mas pra fazer a pintura aquarelada mas parece que corrói o glacê estando bem seco aí usa água e aí parece que fica um desastre é não use água de forma alguma a água é só pra fazer o efeito da limpeza tá não use a água de forma alguma tudo bem mas a questão do álcool de cereal que tá corroendo o glacê estranho porque eu sempre fiz com álcool de cereal e não corroi o glacê faz normalmente talvez você esteja fazendo um aquarelado em excesso não sei aí realmente só me mandando uma foto pra eu avaliar e falar pra você exatamente o que que tá acontecendo mas em tese não costuma corroer não não sei se de repente você tá usando talvez uma essência que a essência também tem água enfim aí tem que ver qual é realmente esse material esse material que você tá usando aí tá depois me manda no direct pra eu saber então vamos pro outro desenho rapidinho bem rapidinho como é que tá o tempo como é que tá o tempo aí gente tá ótimo tem uma hora tá bom deixa eu só apoiar aqui pra chegar pra cá pronto agora isso vem pro lado de cá então vamos fazer um pinguinzinho o pinguim gente olha tem vários aí na internet assim bem romantiquinho vários com coração aí vocês vão escolher o que vocês quiserem é um desenho mais infantil mas que tem tudo a ver pra essa questão do do o meu pai do dia dos namorados saiu e aqui esse daqui olha eu só vou usar a tinta preta e mais nada no máximo eu vou usar a água pra limpar e branco não vou usar o branco eu vou deixar o cinza transparecer aqui e a água pra limpar tá então de repente tá na falta dá pra fazer dessa forma então deixa eu só pegar um outro pincel aqui limpinho pra não precisar lavar esses nesse momento o pessoal gostou do desenho ficou muito bonito arrasou é de cabeça pra baixo a gente não fica lá essas coisas mas deu pra então vamos lá pinguim é bonitinho gorducho achatadinho você consegue chegar um pouquinho mais pro lado mais pra cá isso mais 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 isso sabe pra que pro desenho do pinguim aparecer pra quem do pinguim pro desenho do pinguim aparecer ah ok 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 perfeito então vamos lá o pinguim independente agora do dia dos namorados toda vez que vocês forem fazer um pinguim ele tem que ser assim bem bem gorducho pra ficar bonitinho só vou limpar essa daqui pronto porque quanto mais gorduchinho mais interessante ele fica igual a passarinho o único passarinho que não é bonito gorducho é o beija-flor de resto todos os passarinhos quando estão apoiados em gaga ele fica mais bonitinho mais gordinho da mesma forma agora eu vou fazer o pinguim mais aqui pro centro tá da mesma forma que eu marquei o chão pra fazer o casal né do casal humano agora no casal de pinguim também vou marcar aqui o chão então também bastante álcool vou marcar ele aqui mais no centro então a gente vai fazer essa base pra gente ter de referência e agora eu só vou brincar com o álcool então eu venho aqui ó com batidinhas porque ele é todo peludinho então eu venho com batidinhas e eu vou brincar agora com a incidência de corante então onde eu quero que seja sombra vai ter mais corante onde eu quero que ele seja mais branquinho tem menos corante menos álcool tá então eu venho com batidinhas pra fazer o volume dele depois por último eu vou fazer as nadadeiras asinhas sei lá como é que chama isso a Nazareno falou que tem tinta preta e vai tentar fazer maravilha Nazareno quero ver então olha lá a barriguinha bem marcadinha aqui e aí depois eu venho um detalhe ou outro fazendo só com com o risquinho preto então aqui eu quero mais sombra eu vou bater mais aqui eu quero menos eu vou bater menos essas batidinhas pra aquarela funcionam muito bem então aqui praticamente eu já tenho um pinguim pronto olha lá cabeça que a gente vem aqui com um pouco mais do corante vou ter que pegar um pouquinho mais vamos ver se vai render então a cabeça dele é bem apertadinha mesmo o corpo é bem maior mas repara que a barriguinha vem aqui na frente e a cabeça não ultrapassa tá então bem batidinho agora eu vou marcar aqui o rostinho sempre batendo o pincel de preferência faz com o pincel assim retinho tá que faz fácil pra gente fazer essa batidinha opa meu cabelo tá caindo pronto segurei então vem batendo batendo sempre batendo de levinho e ali ó vai misturando misturando a cor onde eu quiser mais eu volto e venho colocando mais então agora eu vou pegar aqui um outro pincel só mesmo com álcool sujinho eu não tô mais com corante só pra poder espalhar um pouquinho do cinza e fazer aqui o fundinho mais claro tá vendo e pra fazer no bolo esse modelo como é que a pessoa pode fazer do mesmo jeito pode marcar a transferência ou seguindo essa forma aqui então marquei a base dele marquei o primeiro agora eu vou marcar aqui o que tá na parte de trás tudo que está na parte de trás é mais escuro porque tem sombra quem já me acompanha mais tempo aí já tava até repetindo junto comigo o que tá atrás tem sombra então é mais escuro então a interseção de um pinguim com o outro vai ter esse de trás mais escuro tá esse aqui vamos bater a cabecinha dele mais aqui em cima e fazer a marcação da barriguinha olha lá gente vocês sentiram a diferença da pincelada de um lado pro outro aqui eu vim espalhando aqui eu tô batendo porque ele tem pelinho então ele é todo fofinho a gente vem batendo bem devagarinho sem pressa e mesmo sem pressa a gente tá fazendo ele bem rapidinho deixa eu botar aqui um pouquinho mais do corante no outro eu usei ó peguei uma gotinha só tá uma gotinha aqui já vai ser suficiente e por último é que a gente vai fazer os risquinhos então olho nariz nariz não gente como é que é o nome bico obrigado o olho biquinho as nadadeiras pezinho isso tudo a gente deixa por último então ó venho escurecendo onde eu quero aqui mais escuro mas sempre com pequenas batidinhas aqui opa ele já secou eu já posso botar um pouquinho mais e a gente vai devagarinho não tem problema espera a tinta secar e aí vê onde precisa colocar mais cor onde precisa de mais intensidade mais escuro a gente vai devagarinho e vai ampliando e deixando exatamente como a gente quer sentir sentiram como ele fica muito mais fofinho dessa forma agora eu venho com outro pincel só com álcool sujinho do corante quase sem nada e venho batendo batendo que aí fica mais clarinho aqui pra baixo olha eu vou fazer umas manchinhas também só pra fingir o gelinho aqui mas sempre lembra de fazer aqui embaixo retinho tá bom então feito essa base viram foi bem rapidinha agora sim eu venho com um pincel bem fininho mais fininho que você tiver esse daqui ele é da Lully Candy ele não tem numeração mas esse aqui ele seria um zero zero então aqui sim vou começar aqui da esquerda pra quer dizer no meu caso da minha esquerda pra direita pra eu não borrar tudo então bem delicado não encosta o pincel inteiro encosta só a pontinha do pincel o redor tá perguntando onde você conseguiu esses desenhos no google no google tá e aqui se você fizer pela transferência você só vai fazer o risco em cima da transferência e aí não tem erro voltou voltou então aqui agora as pontinhas eu tô escurecendo e eu vou fazer alguns pelinhos também fininhos aqui alguns tracinhos bem pouquinho só pra poder evidenciar ainda mais aqui os pelinhos deles e aí faz assim um pro lado um pro outro não faz tudo retinho não pra ficar realmente com cara de pelinho e aqui como eu falei esse tá pra trás eu tô escurecendo ele ainda mais e aqui como eu falei esse tá pra trás eu tô escurecendo ele ainda mais olha lá conforme eu vou batendo fica com mais carinha de pelo então agora aqui esse daqui tava com o olhinho fechado é só fazer mesmo o risquinho não tem muito o que fazer agora esse que tá aqui com o olhinho olha o olhinho ele nunca vai ficar muito atrás no rosto ele sempre vai ficar do centro pra frente então a gente marca o centro e puxa a bolinha pra frente aqui só o risquinho colocar o biquinho bem pequititinho eu vou prender a respiração pra ele ficar com o risco bem certinho e vai ter um monte de gente falando aí ah mas eu não vou conseguir fazer isso eu não vou conseguir fazer tão fininho gente façam essas técnicas de prender a respiração vocês vão ver que funciona isso realmente funciona você consegue fazer e tem que treinar aos poucos você vai ver que você já tá ali super fera olha lá o que eu falei tá vendo fiz só uns risquinhos aqui mas se eu entrar aqui na aula olha o que você tá fazendo e fala assim caramba eu não sei desenhar nada eu não sei nem que meu bonequinho é de palitinho como é que eu vou fazer isso então vamos lá eu falei mais cedo você pode fazer a transferência que eu peguei desenhos do google você faz a transferência que é só transferir do papel vegetal do papel manteiga e traz o desenho pro trabalho que você estiver fazendo bolo ou biscoito quem quiser chamar de bolacha e seguindo a técnica da pintura o que eu tô ensinando pra vocês claro quem quiser acompanhar e desenvolver o desenho ótimo maravilhoso mas você faz o desenho através da transferência e segue a pintura conforme eu tô ensinando eu aqui eu só tô fazendo o desenho a mão livre pra gente ganhar tempo aqui eu dou uns borrõezinhos assim e agora esse aqui que tava só eu posso borrar aqui um pouquinho mais e onde ainda precisar escurecer eu vou devagarinho porque aqui eu tenho a sombra dessa nadadeirazinha dele então ali vai tá mais escuro onde eu quiser deixa eu botar só um pouquinho mais do álcool só pra poder escorrer ali um pouquinho pronto só pra fazer um e aí eu posso aqui fazer uns risquinhos e aqui ó a mão eu não vou me prender a esse risco tá eu vou fazer a mão bem levinha encostando só a ponta do pincel só fazendo uns risquinhos bem aleatórios tá fiz a base quem quiser pra ficar bem dia dos namorados olha lá vem com outro pincelzinho aqui tudo que é gordinho a gente segue a forma então mesmo que eu queira fazer um coração bem chapadinho eu venho pintando seguindo a forma que mesmo sem estar com ele com algum efeito a gente consegue entender que ele vai ter aqui uma leve forma tá um volume um coração bem tortinho mesmo pronto então duas opções realmente de desenhos de pinturas de aquarela bem distintas aí pro dia dos namorados bem romantiquinho que dá pra fazer vocês viram aí que eu fiz aqui muito devagar pra vocês poderem pegar mas dá pra fazer bem rapidinho principalmente quem já tiver aí com o traço da transferência tá certo vamos virar agora as telas e aí quem ainda tiver dúvida começa conversar aqui comigo pronto só um minutinho que o youtube não o instagram vai subir também um instante um instante só agora lá que deve botar botar a bancada aqui então enquanto isso eu vou mostrando aqui pro youtube olha lá duas aquarelas que a gente pode eu tô fazendo com esse tema do dia dos namorados mas isso aqui a gente pode usar pra qualquer época do ano então qualquer efeito de aquarela que vocês queiram fazer então até vamos supor aí um bonequinho um ursinho bem fofinho pro dia das crianças essa técnica dessas batidinhas pra urso funciona super bem também e aqui esse escorrido aqui fica super interessante pra qualquer época do ano também alguma dúvida gente a respeito das pinceladas a respeito aqui das tintas vocês viram que aqui olha eu usei literalmente uma única tinta uma única cor eu poderia ter trabalhado aqui por exemplo ele todo em azul marinho poderia ser uma opção ele todo azul marinho e a gente consegue fazer o degradê da cor dentro da mesma tinta só usando variação da pressão ali do depósito de tinta onde eu preciso ter sombra tá certo? deixa eu subir aqui um pouquinho mais então foi tá? achou lindo maravilhoso mãos de fada não é mão de fada não gente isso é técnica isso é pura pura técnica e vontade de fazer se a gente ficar achando que só o outro é que vai saber fazer e a gente nunca colocar a mão na massa esquece porque não vai evoluir nunca na vida a gente precisa é igual uma criança quando tá ali engatinhando e resolve andar uma hora ela vai tomar coragem vai levantar vai cair e é assim o processo da pintura o processo a primeira vez que alguém bateu um bolo aí de repente não deu nada certo o bolo solou queimou enfim mas meteu as caras e seguiu e falou vou acertar no próximo é a mesma coisa o desenho e a pintura a gente não pode desistir no primeiro traço aí faz aquele traço ai não o traço dela tá mais bonito do que o meu gente pelo amor de Deus para com isso isso é realmente a nossa evolução cada um vai evoluir de um jeito na sua velocidade no seu tempo mas aqui vocês viram que foi só ali batidinha risquinho deixando um excesso de tinta essas técnicas quando a gente sabe a técnica a gente consegue fazer quando a gente sabe ali a professora ensina na hora de alfabetizar aí vai alfabetizar ensina a desenhar o A, E, I ou U é o que eu estou ensinando para vocês só que lá são letras aqui são desenhos então é a mesmíssima coisa tá não tenham medo encarem porque a pasta americana no pincel não morde ninguém é só encarar que vai dar tudo certo e aí tem alguma pergunta que parecia que você estava lendo não, não só só o pessoal falou que gostou muito muito bonito aí eu acho que vale celebrar que vai colocar então as fotos as figuras essas duas figuras que eu usei como referência eu vou colocar tanto no grupo do Telegram quanto no grupo do WhatsApp tá então depois quem não tiver no grupo é só clicar quem tiver no YouTube vai estar na descrição daqui do vídeo e quem tiver no Instagram tem o link na minha bio o grupo do Telegram ele é aberto para bate-papo e do WhatsApp quem não quer ficar vendo muita mensagem é só realmente o link das aulas e essas referências que eu for mandando tá certo então se não tiver mais nenhuma dúvida eu vou me despedindo a gente já tem aqui uma hora e meia eu tô falando tô louca que seja e qualquer dúvida gente mandem mensagem lá no no Telegram podem comentar nos vídeos também tá certo e nos dois espaços a live vai ficar salva então um beijo e até domingo